Deus me revelou uma vitória que parecia que nem ia acontecer mais estar a caminho E o Senhor mandou te dizer Eu estou colocando nas tuas mãos aquele presente Que parecia que nem ia chegar mais Que estava demorando tanto para acontecer Que as circunstâncias mostrava para você Viu? Que não ia acontecer mais Essa vitória está chegando Deus me revelou Mandou entrar aqui e te entregar Receba o teu milagre aí O Senhor falou assim ao meu coração Viu? Você nem estava acreditando mais Porque as circunstâncias Viu? Estavam ao teu redor Estavam, sabe? Muito, muito desfavoráveis As circunstâncias que estão Parece que querem tirar Tirar de você Viu? A certeza Mas o Senhor manda te dizer Viu? Parecia que nem ia acontecer Mas esse milagre Está chegando aí nesse lugar E a alegria do teu coração vai ser em dobro Vai ser maior do que a esperada Prepara o teu coração Ajeita aí o teu emocional Ajeita aí o teu emocional O teu espiritual Viu? Porque é uma benção Muito especial Que parecia que nem ia acontecer mais Está chegando E a alegria do seu coração vai ser grandiosíssima Porque só você sabe Como está doendo essa espera Só você sabe Como Como você está cansado Cansado Viu? De buscar De aguardar Mas a espera Terminou E Deus me trouxe com esta confirmação Aleluias Aleluias Deus me trouxe com essa resposta do trono Prepara o seu coração Porque essa vitória é sua E essa espera Terminou Nesse lugar Eu vou ler algo aqui em Lucas E você vai saber Que vitória é essa Porque Deus me mostrou Deus me deu o nome do seu milagre Aleluia Deus me mostrou Que negócio é esse Mas eu quero ler algo aqui pra você Pra que você entenda Que Deus confirma tudo Através da sua santa e gloriosa palavra Que Deus me confirmou Que eu sei que você sabe que Deus confirma Mas que Deus confirmou esse negócio E mandou eu entrar aqui pra te entregar Viu? No livro No evangelho de Lucas Capítulo 1 O 11 diz desse jeito E eis que ele apareceu um anjo Do Senhor Em pé A direita do altar do incenso E vendo-o Zacarias Turbou-se E apoderou-se dele O temor E disse-lhe porém o anjo Zacarias Não temas Porque a tua oração Foi ouvida E Isabel Tua mulher Te dará luz A um filho Recebe esse negócio A tua oração Foi ouvida A tua persistência Aleluias Viu? Foi vista por Deus Foi contemplada por Deus E aquela vitória Tão especial Que vai trazer o teu sorriso de volta Que vai levantar você assim Viu? Que vai animar tuas forças Trazer vigor Eita Deus Aumentar a tua fé E encher o teu coração de gratidão Deus me trouxe aqui Para te dizer Que ela está a caminho Deus me trouxe aqui Para te dizer Aleluias Que Deus contempla Toda essa situação Para colocar um ponto final Deus contempla Toda essa situação Para encerrar esse processo Na sua vida Aleluias Para terminar Com essa espera Na tua vida A vitória já é tua Não é fácil, né? Só você E mais ninguém sabe As barreiras Que você tem enfrentado Viu? As dificuldades O desânimo Muitas vezes Que é se apoderar de você Porque está Demorando Porque parece que as coisas Não acontecem Não saem do lugar Nenhuma novidade Chega Mas o Senhor me trouxe Para te dizer Aleluias Está chegando Na tua vida Um presente divino Que vai encher O teu coração De alegria Que vai encerrar Que vai encerrar Esse processo Essa espera Aleluias Prepara o seu coração A Bíblia nos diz Que Zacarias Temeu Quando ele viu o anjo Encheu o coração De temor Mas devido As circunstâncias Porque ele já era idoso Isabel também Ele duvidou No primeiro momento Ele duvidou Mas ele sabia Que Deus Era capaz Daquilo Ele sabia Que Deus Tinha um poder Para aquilo Mas ele Olhou Para tudo O que estava acontecendo E ele duvidou Escuta Deus ele sabe Que você O conhece Deus ele sabe Que você acredita Que ele é capaz De realizar O teu impossível Mas Deus ele sabe Que tem coisa aí Que não está sendo Fácil Perseverar Por causa Das circunstâncias Ao teu redor Por causa Das lutas Por causa Das coisas Ao teu redor Por causa Da peleja Mas o Senhor Manda te dizer Fique firme Nesse negócio Porque chegou A hora De tudo acontecer Fique firme Nesse negócio Porque chegou A hora De você Glorificar O meu nome Em cima Desse milagre Chegou a hora De você Glorificar O meu nome Em cima Dessa vitória Prepara o seu coração Aleluias Teve dias Teve dias Que a vontade De abrir mão Foi grande Porque A luta Tem sido Tem sido Longa Mas o Senhor Manda te dizer Que é Ele Quem está falando Com você Através dessa palavra É Ele Quem trouxe Essa palavra Até você Aleluias Eu vim aqui Como um canal De Deus Trazer essa palavra De confirmação Trazer essa palavra Para dizer para dizer Para dizer para você Que uma situação Se encerra Na sua vida Prepara Prepara Que o anjo Do Senhor Aleluia Gabriel Viu O anjo Gabriel Aleluias Vai trazer Até você A total Confirmação Desse negócio Amém Aleluias E o seu coração Dessa vez Vai ter a convicção De que é o Senhor Porque Deus Vai falar De uma forma A qual Ele nunca Falou Com você E você Terá Total Certeza De que O milagre É seu E chegou A hora Dele acontecer Porque Deus Me revela Que por algumas Vezes Parecia Que a luta Tinha encerrado Mas não Mas ainda Tinha Muita coisa Né Para acontecer Mas ainda Tinha muita Coisa Acontecendo E as coisas Voltou Para estar Casero De novo Mas ó Tem coisa aí Que você se frustrou Porque você pensou Que era o tempo de Deus E não era Parecia Que tinha chegado A hora E não chegou Mas escuta Todas as vezes Que Deus Libera algo Todas as vezes Que Deus Fala Tem sinais Que Que deixam Claro A certeza Da vitória Aleluia Tem sinais Do santo Do santo Trono de Deus Que chegará E você Se alegrará Porque Porque você vai dizer Agora eu sei Agora eu sei Que é Deus Que está me dando Porque Viu O processo Está diferente Viu As coisas Estão se movimentando As coisas Já não estão Mais Viu No mesmo estado Que estava Te prepara Porque Deus Vai movimentar O teu cenário Pro teu milagre Chegar Tem coisa Que Deus Precisa Estabelecer Tem coisa Que Deus Precisa Encaminhar Aleluia Tem coisa Que Aleluia Vai Ser removida Do lugar Viu Aí você vai entender Você vai ver Com os teus olhos A movimentação Do todo poderoso Para lhe dar vitória A movimentação Do teu Do todo poderoso Viu Acontecendo Nesse cenário E você vai entender É o trabalhar De Deus Porque o Senhor Amém Está fazendo Aleluia Isso Na minha vida Acontecer Amém Porque o Senhor Nunca fez isso E agora ele está fazendo É porque chegou Chegou o tempo certo Chegou o tempo oportuno De Deus Viu As mudanças De Deus No teu cenário Vão ser bem Forte Vão ser bem Sabe Decisiva Vão ser bem Clara Aleluias Aí você vai entender Agora sim Viu Prepara Porque o rolo Que vai vir do céu Sobre este negócio Vai alegrar demais O teu coração Porque Deus Porque Deus fala comigo De pé De pé Aleluia Não tem situação Mas o Senhor fala assim Mas o Senhor fala assim Quando sou eu Não há Engano Porque o jeito Porque o jeito que eu falo Faço É único E é diferente E as coisas Começam a acontecer De forma Extraordinária Prepara o seu coração Aleluia Se prepara o ambiente Prepara o coração Porque coisa grande Está a caminho E o Senhor fala comigo E o Senhor fala comigo assim Ó A espera não foi de hoje Zacarias Ele sabia que o Senhor Tinha poder Mas ele olhou Para a circunstância Ele idoso Isabel idosa Mas aquele negócio O que que ele falou A tua oração Foi ouvida Ele orava Por aquela vitória Ele orava Por aquele presente Por aquela bênção Por aquele milagre A tua oração Foi ouvida Vaso O Senhor Concederá O desejo Do teu coração Deus sabe Que você Colocou Aleluia Esta situação Esse milagre No altar do Senhor Deus conhece Desde o dia Desde o primeiro dia Que você começou A clamar Desde o primeiro dia Que você começou A orar Deus ele sabe Ele me trouxe Aqui com essa resposta E ele me manda Te dizer A vitória já é tua Somente aguarda Porque Deus Aleluia Vai confirmar O Deus Do impossível Viu Aquilo que é impossível Para ti Para Deus É possível Aleluia E o Senhor E o Senhor me manda Te dizer Ouvi o teu Clamou A tua oração E eu sei A tua perseverança E eu sei Que tu estás Aguardando E não está sendo Fácil Mas eu Estou entregando Esse milagre Tão especial Aí nesse lugar Tu recebe Esse negócio Eita Deus de mistério Aleluia Ele clamou Mas Com certeza O teu clamor Não começou hoje Com certeza Parecia Parecia Que nem ia acontecer Mais Mas o Senhor Me trouxe E manda Te dizer Ouvi Desde o primeiro dia Aleluia E prepara O ambiente Porque eu estou Enviando O teu milagre Prepara O coração O emocional O espiritual Que eu estou Enviando O teu milagre Aí nesse lugar Aleluia Te prepara Te prepara Porque o Senhor Fala assim comigo Acabou A espera Porque a hora De acontecer A hora De eu colocar Chegou Aleluia Chegou Aquilo que você Estava Aguardando Nesse lugar Da parte De Deus Acontecer Deus me falou Chegou o momento De Ele te entregar Chegou o momento De Ele te dar Vitória Aleluia Escuta Escuta Para que tu Entendas Que é o tempo Determinado Pelos céus Viu E não haja Um equívoco Na tua vida Porque por muitas Vezes O Senhor Falou comigo Aqui Está falando Comigo Aqui agora Que parecia Que tinha chegado O momento De Deus Mas não tinha Chegado Nada E o teu coração Meio que queria Desanimar Nesse cenário Mas escuta Para que tu Entendas Que chegou O tempo De Deus Aleluia Deus me diz Que Deus enviará Algo Inédito Aleluia Deus enviará Um sinal Inédito Viu Deus enviará Uma resposta Aleluia E tu vai entender Tu vai entender Do que Deus Está falando Tu vai entender Que Deus Está te entregando Aleluia Que parecia Que o negócio Tinha morrido Parecia Que não ia mais Acontecer Aleluia Mas Através Desse sinal Você terá Convicção Através Desse sinal Você terá Certeza divina Aí nesse lugar Você terá Plena certeza Desse negócio Aí nesse lugar Aleluia Vai se preparando Chegou a hora Chegou a vez Chegou o momento Chegou o tempo É teu Não tem mais Como dar errado Porque já está Tudo programado Pelos céus Você está entendendo Esse mistério Deixa seu like Para que Esta palavra Alcance pessoas Que Estão correndo atrás E estão pensando Que por causa Da espera Tão longa Não chegará Não chegará mais Aleluias Você não terá Mais que esperar Viu Por uma confirmação Mas você vai esperar Dentro De uma data Dentro de uma data Confirmada Pelos céus Mas é muito poderoso Mas é muito poderoso Ele orou 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 Quando de repente Né Depois de muito tempo O anjo já chega Dizendo Que o milagre Era dele Que Deus Que Deus ouviu A oração Meu Deus E ele duvidou Porque as circunstâncias Viu Era muito difícil Os dois Eram de doze Escuta Deus manda te dizer Que ele não esqueceu Deus manda te dizer Que ele sabe Quanto tempo Você está pedindo Esse presente Há quanto tempo Você está desejando Colocar as mãos Nesse presente Tocar Tomar posse Aleluias Comemorar Ao lado Dessa bênção E o Senhor Fala assim Chegou a hora De você Comemorar Ao lado Da tua bênção Viu Desde o primeiro dia Que você está Clamando Deus está Acolhendo A tua oração Viu Deus está Acolhendo Cada Petição E essa Espera Encerrou Eita Deus de mistério Receba aí Esse negócio aí Hoje é sexta-feira Treze Pra muitos Um dia Místico Mas Pra o nosso Deus Um dia Feito para a honra E glória Do nome dele Porque todos os dias Foi o Senhor Que fez Todas as datas Foi Ele Que criou E o Senhor Escolheu Essa data Pra Viu Aleluia Pra revelar O milagre Dele Que está chegando Na tua vida Aí nesse lugar A espera Se encerra A partir de agora Porque o anjo Do Senhor Vai trazer Uma confirmação E vai dizer Que o milagre É seu Vai dizer Aleluia Que a benção Tão desejada Tão esperada Viu Está chegando Pra ficar Está chegando Pra se alojar Na tua vida Aleluia E por esse milagre Você só terá Que agradecer Porque o Senhor Já deu a ordem O Senhor Já deu a ordem Pra que ele Viu Entre Na sua vida Te prepara Porque você vai Sim Você vai Comemorar Muito aí Nesse lugar E você Vai se alegrar Sabe aquela tristeza Que você tinha Ela vai cair Por terra Aleluia Aquela tristeza Que você tinha Ela vai sumir Viu Porque não é fácil Correr atrás De algo Né Que a gente Está totalmente Limitado Que não Que não há Nada Que a gente Possa Fazer Com as Nossas Mãos Com as Nossas Decisões Que fará Com que o milagre Aconteça Deus Deus me Revela Que você Está na Dependência Dele Deus Me Revela Que você Está Aguardando Aleluias Debaixo Da vontade Dele Mas esse Negócio Já é Teu E pelas Portas Da tua Vida Vai Entrar E dentro Da tua História Isso Vai Chegar Aleluias Não foi Fácil Para Zacarias Mas o Senhor Aleluias Concedeu Deus Está Mandando Eu Dizer Para Você Tem Gente Que Está Até Olhando E Vendo Você Correndo Atrás Perseverando Insistindo Viu E Não Está Entendendo Tem Gente Que Não Está Conseguindo Entender Essa Sua Fé Em Algo Tão Difícil Tão Impossível Mas É Porque A Pessoa Não Sabe Que O Teu Deus Não É Limitado É Porque A Pessoa Não Sabe Que O Senhor Já Ouviu A Tua Oração E Vai Te Colocar De Posse Dessa Vitória E Vai Colocar Essa Benção Na Tua Vida Viu Alguém Virar Da Parte De Deus Com Uma Notícia Que Que Vai Fazer O Teu Cenário Virar Que Vai Trazer Uma Virada De Chave Um Tempo Novo Pra Dentro Da Tua Vida Pra Dentro Da Tua Vida Aí Viu Você Pode Estar Esquecida Pelo Homem Mas Lá No Céu Você Está Sendo Comentada Lá No Céu Você Está Sendo Comentado A Movimentação Está Sendo Grande Porque Milagre Da Parte De Deus Vai Acontecer Milagre Da Parte De Deus Vai Acontecer Deus Manda Dizer Aqui Tem Gente Diz Assim Meu Deus O Milagre Que Eu Queria Tanto Aleluias Viu Parece Mais Um Impossível E o Senhor Manda Te Dizer Assim Pra Você Porque Pra Mim Não E Prepara Porque O Teu Impossível Aleluias Não É Pra Deus E Tem Vitória Aleluia A Caminho Da Sua Vida Tem Sobrenatural De Deus Chegando O Senhor Fala Assim O meu Coração Sabe Tem Coisa Que Só Tá Demorando Porque Alguém Decidiu Fechar O Coração Mas Alguém Que Estava Com Coração Trancado Viu Deus Manda Te Dizer Que Deus Entrou No Cenário De Uma Pessoa Por Sua Causa Para Ter Um Particular E Deus Vai Mostrar Para Alguém Escuta Deus Vai Mostrar Para Alguém Assim Como Deus Mostrou Assim Como Deus Apresentou Viu Assim Como Deus Apresentou Raquel Para Jacó Deus Está Apresentando Você Para Alguém Aleluia Deus Está Revelando Algo Que Vai Ficar Sabe Marcado Dentro Do Coração Da Pessoa Ao Teu Respeito E Deus Fala Comigo E Alguém Vai Se Decidir E Alguém Vai Correr Atrás De Você E Alguém Vai Ter Pressa Em Lhe Ver E Alguém Vai Ter Pressa Em Trazer Uma Resposta Que Você Já Sabe Até Qual É Que Vai Dar Um Novo Rumo Na Tua Vida Que Vai Colocar O Teu Milagre Nas Tuas Mãos O Presente Divino Está Chegando Aí E O Teu Cenário Vai Mudar Completamente Alguém Vai Correr Atrás De Você Alguém Está Disposto Tu A Tu A Aleluias Para Ficar Do Seu Lado Para Te Honrar Porque Deus Falou Que Você É A Pessoa Certa E Que Não Foi Uma Coincidência E Nem Foi Obra Do Destino Mas Que Foi Uma Providência Divina Viu Essa Pessoa Entrar No Seu Caminho Aleluia E Por Causa Disso Por Causa Dessa Poderosa Confirmação De Deus Por Causa Deste Poderoso Sinal De Deus Viu Alguém Vai Apressar Uma Situação Para Te Alguém Vai Apressar Aleluia Um Negócio Para Te Ver Honrada Para Te Ver Com A Vitória Na Mão Prepara O Seu Coração Porque Os Dias De Esperar Prepara O Seu Coração Porque Os Dias De Correr Atrás De Orar De Esperar De Aguardar Essa vitória Terminou E agora é hora De você Pegar ela na mão Agora é hora De você Aleluia Tomar posse De tudo Agora é hora De você Aleluia Viver Viu Viver uma nova fase Viver uma nova fase Eita Deus Aleluia Você Vai Sim Encerrar Um novo Ciclo Para Começar Algo Novo Aí Te Prepara Te Prepara Porque Aquele Que te Fez A promessa Viu Trouxe Esta Palavra Através Dos meus Lábios Para Dizer Já Não é Mais Tempo De Clamar Já Não é Mais Tempo De Esperar Já É Tempo De Agradecer Já É Tempo De Tomar Posse Porque Eu Estou Trazendo A vitória Colocando Ela Na sua Vida Manda Te Dizer O Senhor Viu Vejo Uma Pessoa Muito Agitada Por Sua Causa Uma Situação De Grande Importância Envolvendo Você Essa Pessoa Viu Estar Disposta A Resolver Essa Pessoa Vai Correr Atrás Para Resolver Viu Porque O Senhor Falou No Coração Dessa Pessoa A Honra É Tua O Milagre É Teu E Deus Despertou Alguém E Deus Despertou Alguém Para Aleluia Aleluia Eita Deus Viu Para Correr Atrás Desse Negócio Por Você Para Fazer A Parte Que Cabe Cabe a Ela Tu Recebe Alguém Vai Fazer Algo Que Não É Para Você Fazer Que Não Tem Como Você Fazer Porque Porque Deus Despertou E Falou Assim Não Ignore Esse Negócio Em Relação A Minha Filha Meu Filho Não Ignore Esse Negócio Eita Deus E Deus Me Revelou Alguém Agitado Alguém Agitado Com Uma Situação Alguém Se Envolvendo Em Algo Aonde Deus Já Falou Que Dentro Desse Algo Viu Ele Quer Honrar Você Dentro Desse Algo Deus Quer Exaltar Você E Por Causa Disso Deus Me Mostrou Alguém Correndo Atrás De Uma Situa Céu Viu Pra Te Ver Honrada Pra Te Ver Com A Vitória Pra Ver Você Saindo Dessa Prova Pra Ver Esse Negócio Encerrando E Você Tomando Posse Da Benção Aleluias Prepara Aí Nesse Lugar Prepara Aí Nesse Ambiente Porque Porque A Tua Vez De Testemunhar Da Tua Vitória Chegou Nesse Lugar A Tua Vez Aleluias De Andar Lado A Lado Com A Tua Vitória Vitória Vai Se Estabelecer Na Tua Vida Um Presente Poderoso Especial Está Chegando Deus Ouviu A Tua Oração Deus Ouviu O Teu Clamor Foi A Primeira Coisa Que O Anjo Gabriel Falou Para Zacarias Não Temas Homem De Deus Eita Deus O Senhor Ouviu A Tua Oração Quem é Que não Quer ouvir Uma palavra Dessa Recebe Deus Ouviu A Tua Oração Deus Sabe O que é Tão Especial Para Você Aleluias Deus Sabe O que é Tão Importante Para Você Viu E o Senhor Me Trouxe Aqui Para Dizer Que aí Vai ter Comemoração Da Chegada Dessa Vitória Que aí Vai ter Surpresa Da Parte De Deus Deus Vai Te Surpreender Por Esses Dias Viu Com Um Grande Milagre Aí Nesse Lugar Deus Vai Te Surpreender Porque Aquilo Que é Seu Aquilo Que você Pagou Preço Está Chegando Aí Prepara O seu Coração Para Sair Dessa Prova Prepara O seu Coração Para Parar De Esperar Aleluia Aleluia Sabe O anjo Do senhor Chegou Assim Chegou Chegando Chegou Chegando Ainda Falou Mais Olha Deus Está Te dando Filhos Zacarias Viu Mas você Está Pensando Que é Só um Filho Não Olha Como é Que era o Nome Do Homem Olha Como é Que era O Nome Olha Só Viu A quem Darás O nome De João Batista E em Ti Haverá Prazer E Alegria E Muitos Se Regozijarão Com Seu Nascimento Pois Ele Será Grande Diante Do Senhor Eita Você Está Entendendo Vaz Esse Negócio Viu Ele Só Pediu Um Filho Para Deus A Espera Foi Longa Foi Só Deus Sabe É Terrível Esperar Não É Fácil Não Mas Quem Espera Em Deus Vive De Surpresa Deus Sabe Que Está Terrível Você Esperar Deus Sabe Que O Sacrifício Está Sendo É Grande Mas Prepara Porque O que Virá Para Tua Vida Terá O Nome De Milagre O Que Virá Para Tua Tua Vida É Diferenciado É Especial E Você Com a Tua Própria Boca Mesmo Com as Tuas Poucas Forças Você Vai Dizer Foi Longa Demora Mas Mas Valeu A Pena Porque O Meu Deus Me Surpreendeu Foi Difícil Esperar Mas Valeu A Pena Porque O Meu Deus Me Concedeu A Minha Vitória Aleluia Com Toque De Surpresa Deus Deus Vai Entregar O Que Tu Pediu E Prepara Porque Deus Não Vai Parar Por Aí Não Você Vai Se Surpreender Dentro Desse Cenário Com Aquilo Que Vai Acontecer Na Tua Vida Pelos Próximos Dias O Teu Milagre Vai Ser Algo Assim De Surpreender Ele Pediu Filho Esperou Esperou Não Foi Pouco Não Você Está Entendendo Você Está Triste Porque Está Difícil Esperar Só Deus Sabe Só Você Sabe Dói E Esperar Dói E Esperar Sabe É Não É Fácil Mas O Senhor Me Manda Te Dizer O Deus De Surpresa Eita O Deus De Surpresa Te Surpreenderá Viu Prepara O Seu Coração Tem Coisa Que Você Não Está Aguardando Mas Está A Caminho Deus Preparou Para Te Entregar Porque Deus Está Vendo A Tua Fidelidade Deus Sabe Que Tem Gente Viu Que Não Esperaria A metade Que Tu Esperou Deus Sabe Que Tem Gente Que Pediu Coisa Para Ele Já Desistiu Há Muito Tempo Mesmo Ele Dizendo Que Ia Dar Tem Gente Que Já Desistiu Mas Deus Ele Sabe Tu Está Perseverando Aí Viu Deus Sabe Que Você Está Na Insistência Aí E O Senhor Me Trouxe Com Esta Palavra Para Te Dizer É Teu E Está Chegando Aleluias É Teu E Eu Estou Te Entregando E E E E Quem Viu Você Esperar Tanto Tempo Verá Também Você De Posse Da Vitória Está Para Ver Você Também De Posse Do Milagre E Quem Não Entendeu Esse Negócio Quem Não Entendeu Esse Negócio Como É Que Ela Pode Esperar Tanto Como É Que Ele Pode Esperar Tanto Eita Que Quando Vê A Tua Vitória Todo Mundo Vai Compreender E Não É Que Ela Estava Certa E Não É Que Ela Sabia Que É O Deus Dela O Deus Dele Estava Preparando Uma Surpresa Deus Me Trouxe Aqui Para Te Dizer Tem Surpresa Caminho Da Tua Vida Tem Presente De Deus Chegando Aleluia Presente Que Você Pensou Assim Meu Deus Eu Só Não Desisto Porque Eu Te Conheço Mas Tem Dia Que O Meu Coração Está Tão Desanimado Mas O Senhor Conhece E Sabe Que Não É Fácil Mas Ele Está Mandando Te Dizer Olha Aí Filha Olha Aí Filho Essa Vitória Tão Desejada Chorada Chegando Eita Deus E Ele Renoverá E Ele Renovará As Tuas Forças Para Que Tu Entre Pelas Portas Da Vitória Renovada Renovado Aleluia Revigorado Deus Está Livrando Saúde Estrutura Emocional Espiritual Para Que Esta Benção Que Foi Tão Difícil Aleluia Você Tome De Posse Dela Totalmente Renovado Nesse Lugar Receba Esse Negócio Aí Deus Está Me Dizendo Isso Porque Tem Pessoas Aqui Que A Tua Fé Está Lá Em Cima Viu Mas A Canseira Está É Grande Porque A Espera Não Começou Ontem Está Que Ne Zacarias Orou Mas O Negócio Não Está Fácil Mas Deus Está Mandando Eu Te Dizer Eu Estou Entrando Nesse Lugar Para Te Colocar Em Um Lugar De Destaque Um Lugar De Honra Como Deus Está Colocando A Tua Vitória Na Tua Mão Isso Vai Te Levar Para Um Lugar De Destaque Isso Vai Te Mudar De Patamar Isso Vai Te Deixar Exaltada Até Quem Está Na Tua Volta Vai Contemplar E Vai Aleluia E Vai Ter Gente Aí Que Vai Glorificar O Nome De Deus Tem Gente aí Que Vai Ter Um Comportamento Diferente A Partir de agora Porque o teu milagre Vai fazer gente Olha Para Você Com Nariz Entocido Agora Vejo Gente Assim Quero Amizade Contigo Eu Vejo Gente Assim Te Tratando Assim Com Outro Nível Gente Assim Aqui Que Nem Olhava Para Você Direito Deus Está Me Mostrando Te Tratando De Outro Jeito Porque Porque Viu Vai Ver Uma Mulher De Deus Que Perseverou E Alcançou E Está Vivendo Algo Novo Vai Ver Uma Mulher De Deus Que A Fé Dela Virou Milagre Dela Que Deus Materializou Milagre Dela Que Deus Honrou As Palavras Dela Um Homem De Deus Que Deus Honrou As Palavras Dele Alguém Vai Lembrar De Quando Você Falava Eu Não Vou Desistir Mesmo Sem Força Porque O Meu Deus Falou Que I Fazer Isso Por Mim Eu Não Vou Abrir Mão Porque O Meu Deus Falou Que A Vitória Era Minha Que A Única Coisa Que Eu Tinha Que Fazer Era Confiar E Esperar Não É Fácil Não É Mas Tem Gente Que Vai Se Lembrar De Quando Você Falou Aleluia Eita Deus Na Hora Que Vê O Milagre Na Tua Mãe Vai Dizer Eita Mulher Eita Homem Que Tem Um Particular Com Deus Diferente O Teu Negócio Com Deus É Diferente Ele Conhece Você Talvez Alguém Esteja Dizendo Que Aleluia Que O Que Tu Tá Passando É Porque Tu Merece Isso Tu Merece Aquilo E Deus Manda Te Dizer Não Minha Filha A Provação Vem Para Todos Porém Alguns Permanecem Porém Alguns Permanecem De Pé Diante E o Senhor Sabe Que Tu É Daqueles Que Ficou De Pé Deus Sabe Que Tu É Daqueles Que Ficou De Pé Viu Mesmo Gente Querendo Te Fazer Tropeçar Deus Tá Vendo Você De Pé Aleluia E Deus Tá Mandando Eu Te Dizer Que Você Vai Viver Em Um Cenário Novo Daqui Uns Dias Porque Tem Coisa Que Está A Caminho Tem Coisa Que Deus Vai Te Revelar E Você Vai Começar A Sorrir Nesse Lugar E Alguém Mas O que Foi Você Tá Na Prova Que Sorriso É Esse Porque Deus Já Vai Ter Te Revelar Dessa Vitória Porque Deus Já Vai Ter Te Mostrado O Dia E A Hora Que Ela Vai Chegar E Isso Vai Trazer Uma Certeza Uma Convicção Que Não Vai Ter Como Você Esconder O Brilho Aleluia O Brilho Daquele Que Receber Uma Revelação Profunda Da Parte De Deus Sobre Algo Que Está Perto De Acontecer Recebe Esse Negócio Já Te Vejo Aleluias Comemorando De Maneira Poderosa Aleluia Já Te Vejo De Posse Da Vitória De Maneira Grandiosa Essa Vitória É Sua Eita Que Deus Me Insiste Nesse Negócio Deus Me Insiste Nesse Negócio Viu Isabel Ela Não Imaginava O Tamanho Do Milagre Zacarias Também Não Imaginava Mas Ele Orou Acreditou E Confiou Deus Está Mandando Te Dizer Viu Que Deus Honrará Toda Tua Fé Nesse Lugar Deus Honrará O Preço Tão Alto Que Você Pagou Viu Os Momentos Aí Que Mesmo Você Olhando De um Lado Para o Outro E Não Vendo Nada Continuou Acreditando Talvez Você Talvez Você Pensa Que Deus Não Contemplou Tudo Isso Viu Mas Deus Contemplou Sim E Deus Falou Que Ele Vai Fazer Sabe De Uma Maneira Tão Especial O Milagre Dele Acontecer Na Tua Vida Que Você Vai Dizer Meu Deus Eu Sei Que O Senhor Está Fazendo Isso Por mim Dessa Forma Tão Especial Porque Porque O Senhor Viu O Meu Deserto Você Vai Sentir Viu Que Deus Está Fazendo Isso Por Você De Uma Forma Tão Especial Porque A Sua Fé Foi Muito Grande Porque O Preço Foi Muito Alto Porque Você Tinha Tudo Para Desistir Mas Você Preferiu Insistir E Acreditar Aleluias Viu Nas Promessas De Deus Na Promessa Do Todo Poderoso E O Senhor Fala Claramente Ao Meu Coração Aleluias Você Se Lembrando De Tudo Isso Já De Posse Da Vitória Na Mão Viu Nos Detalhes Nos Detalhes Você Saberá Que O Senhor Está Lhe dando A vitória Da Forma Que Ele Está Lhe Dando Porque Ele Está Honrando O Que Você Está Passando Porque Ele Está Vendo Viu As Barreiras Que Você Está Viu Enfrentando Esperar Não É Fácil Não É Muito Bonito A Gente Dizer Assim Né Zacarias Isabel Estavam Idosos O Anjo Chegou Lá Né E Falou Zacarias Está Chegando É Lindo Mas A Gente Não Sabe O que Zacarias Mas Isabel Escutaram Ele Era Homem Íntegro Ele Era Homem Fiel Só Deus Sabe As Coisas Que Ele Ouviu Ali Só Deus Sabe As Coisas Que Você Está Passando Aí Viu Que Tem Situação Querendo Puxar Você Para Trás Que Tem Situação Querendo Viu Querendo Assim Tem Circunstâncias Aí Ó Que Se Você Olhar Para Ela Você Não Anda Mais Você Se Paralisa Viu Você Desiste Deus Está Mandando Te Dizer Parecia Que Não Ia Acontecer Mais Esse Milagre Essa Vitória Mas Deus Está Colocando Ela Na Sua Vida Aleluia E Deus Fala Muito Forte Ao Meu Coração Tem Gente Aqui Que Em Sete Dias Vai Testemunhar Algo Que Parecia Que Não Ia Acontecer Mais Tem Gente Aqui Que Em Sete Dias Vai Glorificar Deus Aleluia Porque Você Vai Estar De Posse Da Vitória Amém Você Vai Estar De Posse Da Benção E Esta Luta Já Vai Ter Se Encerrado Prepara Viu Prepara Porque A senha Que O anjo Está Chamando A senha Que O anjo Está Com Ela Na Mão É A Sua Chegou A Vez De Você Aleluia Toma Posse Deste Milagre Aí Nesse Lugar Chegou A Vez De Você Colocar Essa Aliança No Altar Viu Colocar Essa Aliança No Dedo E Subir No Altar Amém E Subir No Altar Com Grande Honra E Você Vai Ver Meu Deus Agora Eu Entendi Por Que Eu Esperei Tanto Viu Muitas Vezes A Gente Assim Senhor Ó Não Precisa Ser Aquela Coisa Tremenda Não Senhor Eu Sou Simples Né Não Precisa Ser Aquele Negócio Assim Pra Todo Mundo Olhar E Ficar Admirado Não Eu Só Quero A Minha Vitória Né Eu Só Quero A Minha Vitória Meu Deus Mas Escuta Deus Me Revela Aleluias Que Você Esperou Muito E Essa Espera Ela Tem Um Propósito Viu Deus Não Permite Alguém Esperar Tanto Viu Para Acontecer Algo Comum Na Vida Da Pessoa Toda Espera Tem Um Propósito E Esse Esse Propósito De Deus Dentro A tua Espera Aleluia É Tremendo E Esse Milagre Que Vai Acontecer Vai Ser De Impactar Tua Vida Nesse Lugar Viu Vai Ser Sobrenatural O teu Milagre Deus Não Faz Ninguém Esperar Muito Tempo Passar Uma Luta Muito Grande Por Algo Normal Ou Algo Comum E Outra Coisa Se Tá Vindo É Porque É Coisa Grande Poderosa Prepara Mesmo Que Você Diga Assim Missionária Mas Eu Pedi Algo Para Deus Né É É Um Negócio Assim Que Não É Tão Tremendo Assim Mas Escuta Deus Encontrou Fé Resistência Fidelidade No Seu Coração Para Alcançar Algo Muito Maior Do Que O Que Você Pediu Como Assim Deus Vai Lhe Dar O Que Você Pediu Porém Tem Algo Muito Maior Que Virá Junto Você Entendeu Só Para Você Entender Isabel Zacarias Pediram Um Filho Mas Deus Deu O Maior Profeta Da História Só Existia Um Profeta Maior Do Que João Batista Que Foi Jesus Cristo Não Tinha Outro Maior Você Está Entendendo Mas Eles Não Pediram Algo Tão Grandioso Mas O Senhor Encontrou Fidelidade No Coração Deles Deus Encontrou Perseverança Ainda Que Foi Difícil Mas Deus Encontrou E Por Isso Deus Os Honrou Daquela Forma Deus Conhece Você Deus Sabe Que Você Tem Estrutura Tem Humildade Para Alcançar Algo Grande Da Parte Dele Aleluia E Continuar Do Mesmo Jeito Glorificando Adorando E Sendo Fiel Aleluia Deus Ele Sabe Aleluia Da Profundeza Do Teu Coração Viu E É Por Isso Que Aquilo Que Você Pediu Para Deus Ele Vai Te Entregar Mas Porém Ele Vai Te Surpreender Aleluia Porém Aleluia O que Vai Acontecer Na Tua Vida Vai Ser Algo Assim Sobrenatural Vai Virar Comentário Até Na Boca Dos Teus Inimigos Viu Até Aqueles Que Não Querem Te Ver Bem Vão Dizer Deus É Na Vida Dela Mesmo Posso Até Não Gostar Dela Mas Deus É Na Vida Dela Porque Escutou Você Falando E Escutou Você Dizendo Que Deus Ia Fazer E Não Esqueceu Hein E Vai Ver A tua Vitória Na Tua Vida E Vai Dizer Eita Mulher Fiel Olha Aí Porque Os Nossos Amigos Testificar Do Milagre De Deus Já É Uma Coisa Meia Difícil Já É Coisa Grande Imagina Quem Não Torce Pela Tua Felicidade Imagina Quem Não Se Importa Com As Tuas Vitórias Viu Reconhecer A Grandeza E A Fidelidade De Deus Sobre A Tua Vida A Intimidade De Deus Sobre A Tua Vida Te Prepara Viu Porque Tem Gente Aí Que Te Assiste De Longe Tá Vendo A tua Luta De Longe Viu Mas Mas Não Tá Imaginando Que A Surpresa Tá Tão Perto Não Tá Imaginando Que O Milagre Está As Portas Não Tá Imaginando Que Deus Está Preparando Tudo Aleluia Que Que Vitória Tá Chegando Que A Benção Está A Caminho E Que A Surpresa Será Tremenda Nesse Lugar Vai Impactar Você Quem Tá Ao Redor Aleluia Vai Surpreender Você Quem Tá Por Perto Eita Deus De Mistério Amor Aleluia Vai Preparando O Coração Aí Porque Chegou A Hora De Você Comemorar Aleluia E Deus Falou Comigo Prepara Viu Tudo Que Vem Da Parte De Deus Meu Deus Nunca Sabe Eu nunca vi Ninguém Dizer A senhora Eu fiquei Dois Anos Três Anos Cinco Anos Dez Anos Vinte Anos Esperando Para o Negócio E Deus Me Deu Aquilo Ali Do Jeitinho Que Eu Pedi Não Porque Deus Dá Do jeito Que a gente Pede Já Algo Tremendo Viu Imagina Deus Dá O que a gente Pede Porém De uma forma Sobrenatural Foi Foi isso Que Aconteceu Na vida De Isabel E Zacarias Pediram Um Filho E Deus Deu Para Ele Um Dos Maiores Profetas Que Já Existiu Que Maior Do que Ele Foi Só Jesus Cristo Deus Está Dizendo Senhor Quem Está Ao teu Derredor Quando For Falar Deu Milagre Vai Ficar De boca Aberta Amém Porque o que Deus Está lhe dando É Coisa Grande Parecia Que Não Ia Acontecer Mas Já Está Tudo Confirmado Pelos Céus Aleluia Tem Coisa Que Já Está A Caminho Tem Benção Que Já Está Pronta E Deus Manda Te Dizer A Benção Está Pronta E Você Pronto Também Para Receber Por Isso Que É Hora De Chegar Deus Está Dizendo Assim Por Isso Que É Hora De Chegar Porque A Benção Está Pronta Para Entrar Na Sua Vida E Você Está Pronta Para Receber Esta Vitória Nesse Lugar Prepara O Seu Coração Porque Deus Fala Comigo A Comemoração Vai Ser Grande Demais Aleluias Prepara O Seu Coração Porque Aquele Que Pode Todas As Coisas É Quem Está Te Entregando Eu Vim Aqui Só Como Profeta Anunciar Aleluia Anunciar O Mistério De Deus Anunciar O Rolo De Deus Que Está Vindo Sobre A Tua Vida Receba Esse Negócio Aí Olha Só Deus 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 Me Revelando Algo Para Uma Pessoa Aqui Amém Eu Sei que Aqui Tem Bastante Gente Né A Gente Sabe Mas Eu Sei que Deus Quando Ele Fala Algo Pode Estar Uma Multidão Pode Estar Milhares De Pessoas Mas A Pessoa Ela Entende Ela Sabe Que É Com Ela Porque O Espírito Que Habita Nela Viu O Espírito Santo Que Habita Nela Em Você Traz A Confirmação Traz A Confirmação E O Senhor Está Mandando Eu Dizer Para Você Aleluia Deus Está Mandando Eu Dizer Para Você Que Ele Aleluia Que Ele Estar Colocando Uma Benção Muito Especial E Eu Vejo Você Vestida De Noiva E Eu Vejo Um Homem Já Assim Você Vai Entender Tudo Eu Vejo Um Homem Vestido De Noivo Vestido De Noivo Viu E Vocês Dois Viu Já No Altar Já No Altar Os Dois Viu Deus Está Me Mostrando A Hora Da Cerimônia E O Senhor Está Mandando Eu Dizer Para Você Você Sabe De Quem Eu Estou Falando E O Senhor Está Mandando Eu Te Dizer Que Alguém Que Você Está Esperando Um Posicionamento Vai Se Posicionar E Essa Vitória Vai Ser Confirmada E A Pessoa Vai Sentar Vai Dizer Assim Olha Data Tal Para O Cartório Data Tal Para Igreja Aleluia E A Pessoa Vai Dizer Assim O Que Você Acha E Deus Me Mostra Você Sabe Como Dentro Desse Cenário Durante Essa Conversa Sem Acreditar Como Assim Mas Você Estava Calado Você Está Entendendo O Negócio Alguém Vai Ter Pressa Naquilo Que Você Queria Que Já Tivesse Acontecido Na Tua Vida Viu Alguém Vai Ter O Mesmo Propósito Que Você E O Senhor Fala Comigo Que Nessa Situação Você Vai Estar Dizendo Eu Nem Acredito Que Eu Estou Vivendo Isso Com Esta Pessoa Porque A Pessoa Estava Muito Indecisa Deus Me Mostra Alguém Se Decidindo E Deixando Bem Claro Que Ele Tenho Certeza Do Que Ele Quer E Por Isso Ele Vai Se Programar Todo E Por Isso Ele Vai Anunciar Para Você Viu O Que Verdadeiramente Ele Está Pensando E As As Datas Que Ele Já Até Colocou Aleluias Eita Deus Prepara O Seu Coração Esta Vitória Sua Se Milagre Seu Nesse Lugar Aleluias Pode Se Preparar Porque A Pessoa Amém Está Determinada Porque O Senhor Fala Comigo Deus Está Confirmando Tudo E Por Isso Que Alguém Vai Vim Assim Apressado Por Isso Que Alguém Vai Vim Assim Determinado Recebe Esse Negócio É De Deus Totalmente De Deus Aleluias Outra Coisa Que Deus Está Falando Muito Forte No Meu Coração Deus Está Mandando Eu Diz Assim Não Chore Por Aquilo Que Eu Aleluias Ainda Não Encerrei A Última Palavra É Minha Sim Deus Fala Comigo Que Alguém Está Chorando Que Alguém Está Sofrendo Antecipado Viu Algo Aconteceu E Parece Aquilo Aquilo Aconteceu Fez Você Pensar Que A Vitória Não É Sua Fez Você Achar Viu Que Que O Planos De Deus Sobre Esse Negócio Mudou E Os Planos De Deus Sobre Esse Negócio Não Mudou Não Viu Os Planos De Deus Sobre Esse Negócio Não Mudou E Deus Está Lhe Dando Vitória Deus Manda Te Dizer A Minha Palavra Está De Pé E Eu Disse Para Você Que A Vitória Era Sua Mas Algo Está Acontecendo E Está Deixando Você Viu Em Dúvida E O Senhor Manda Te Dizer Vou Tirar Toda A Dúvida Do Teu Coração Vou Falar Abertamente Receba Essa Palavra Aí Viu Deus Está Tirando A Dúvida E Deus Está Colocando Uma Certeza Poderosa Dentro Do Seu Coração Agora O Senhor Manda Dizer Assim Ó Espera Tão Somente 24 Horas Viu Porque Uma Resposta Você Vai Ter E Toda Dúvida Vai Desaparecer Da Sua Mente Aleluia Do Seu Coração Minhas Ovelhas Às Vezes Eu Fico Uns Milésimos De Segundo Em Silêncio É Porque Deus Me Fala Algo No Minha Mente Fala Algo No Meu Coração Me Revela Algo E Eu Preciso Ter Esse Pouquinho De Silêncio Para Poder Ouvir A Deus Achar Meio Estranho Quem Já Está Aqui Todo Dia Comigo Não Vai Achar Isso Estranho Mas Quem Acabou De Chegar Talvez Ache Tá Bom E É Assim Que Deus Fala Com A Gente A 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 o Senhor vai entender. Amém? E olha só, eu preciso falar algo aqui muito forte. Viu? O Senhor me mostra, o Senhor me dá uma revelação muito impactante. Deus me mostra uma porta. Do lado de fora está você, do lado de dentro está um homem. E essa porta, pra você alcançar uma vitória, você precisa passar por dentro dela. Mas quando você vai em direção à porta, este homem, que está na porta, ele faz menção assim pra você, ele fala não. E você para, viu? Você para de frente à porta e você fica sem entender. Por que que na hora de você entrar em um lugar que Deus já determinou? Alguém te barra. Alguém quer te barrar. E o Senhor me revelou, viu? Escuta, você vai entender tudo. Deus me revelou e manda te dizer, viu? Esta pessoa, ela seria alguém que iria estar, mas não vai estar mais porque Deus vai trabalhar, viu? alguém que iria estar, viu? Em um lugar quando você fosse tomar posse de uma grande vitória. Essa pessoa ia estar lá para embaraçar a situação, ser bloqueio e você perder a benção. Mas escuta, Deus está mandando eu te dizer que Deus vai, sabe? Deus vai preparar uma situação e uma certa pessoa que seria um impedimento, viu? Deus vai removê-la de um lugar, viu? Deus vai remover essa pessoa desse lugar porque essa benção é tua. e é nesse momento que você precisa receber, porque tem coisa que é determinada por Deus para aquele tempo, para aquele momento, e naquele momento ali tem que acontecer, porque é determinado por Deus. Tudo que Deus determina não é do nada, tudo que Deus determina tem um propósito e tem um sentido dentro daquilo tudo. E o Senhor me revela que Deus vai remover uma pessoa de uma situação, de um lugar, viu? Porque no dia da tua vitória, aleluia, no dia de tu passar por aquelas portas, viu? Essa pessoa ia ser uma grande pedra de tropeço. E o Senhor está mandando eu te dizer, viu? Deus está trocando alguém de lugar para lhe honrar. Deus está trocando alguém de lugar para te exaltar. Prepara o seu coração aí, porque a benção é tua. Aleluia, a benção é sua. É uma coisa assim, tão forte de Deus, que haverá uma confirmação. Como assim? Sim, Deus me diz que quando você entrar no lugar para receber uma vitória, você vai ouvir durante uma conversa alguém dizendo assim, olha, quem ia te receber aqui era o fulano, mas hoje ele não está aqui e é essa outra pessoa que vai te receber e que e que vai fazer isso por você, amém? Que vai encaminhar essa situação por você. Eita Deus, aí na hora você vai se lembrar que o Senhor tinha dito, viu? Que aquela pessoa, viu? Que Deus removeu é porque ela ia, viu? Porque ela ia em ser impedimento, é que ela ia fazer a tua benção ficar travada. Aleluias, e por isso Deus está fazendo isso. Recebe esse negócio aí, porque você vai se alegrar demais dentro desse cenário, por esses dias, toma posse, viu? Toma posse, aleluias, essa benção é tua, viu? Deus também está mandando eu dizer, viu? Que Deus é Deus de restituição, viu? Tem algo aqui de uma pessoa que está retido, retido em um lugar. E o Senhor está mandando eu te dizer, viu? Está retido e o Senhor está liberando. Deus vai restituir algo seu que está retido no controle de outra pessoa. Outra pessoa que está sendo dominada pelo inimigo. Deus está tirando o inimigo do controle da situação. E alguém, viu? Alguém vai perder o controle de algo que é seu. Alguém vai perder o controle de algo que é seu. E o Senhor fala muito forte, viu? Haverá uma grande restituição na tua vida. Uma grande bênção que te pertence. Aleluia! Vai vir para a tua vida nesse lugar. Vai chegar na tua vida nesse lugar. Aleluia! Deus está trabalhando dentro dessa situação. Prepara o seu coração. Deus também está me revelando algo muito forte, viu? Deus está me revelando um quarto e o Senhor me revela dentro desse quarto, viu? Uma pessoa orando, orando por outra pessoa e o Senhor me diz que esta oração que você está fazendo, viu? É na área. Deus está mostrando duas situações. Calma, a primeira eu vou te dizer e depois eu digo a segunda. É na área sentimental. É na área sentimental. E o Senhor me diz que você está orando pela área sentimental, viu? e Deus me revela a palavra, viu? A palavra, vou falar as três palavras. Eu vejo a palavra desavença, eu vejo a palavra, viu? Separação. E o Senhor está mandando eu dizer para você, alguém que você ama, você quer de volta. E o Senhor está mandando eu te dizer, viu? Espere em mim, que eu vou restituir. E para que tu saiba que eu sou teu Deus, Deus me mostrou alguém com vergonha de algo que fez te ligando, chorando, perguntando se você se você receberia ele para conversar. porque a pessoa está angustiada querendo te contar algo que o Senhor incomodou. E o Senhor me diz que essa pessoa não quer viver longe de você. Mas esse negócio que essa pessoa ocultou de você é muito sério. Mas essa pessoa ela quer confessar, ela quer te falar esse negócio. Viu? E ela está ameldrontada. Ela está aperreada. Deus me revelou alguém com a mente aflita. porque essa pessoa ela tem um sentimento muito forte por você. Viu? E tem algo que essa pessoa ela quer sim. Ela quer abrir o coração e ela vai te contar. Ela vai abrir o coração e ela vai te contar. Viu? E eu vejo que as coisas entre vocês vão mudar totalmente. Deus me revela que as coisas entre você essa pessoa vai mudar totalmente. Totalmente. Viu? Prepara o seu coração. Você precisa ter essa conversa com essa pessoa. Viu? Para que as coisas entre vocês se normalizem. Para que as coisas entre você e ela fique normal é necessário uma conversa franca. E ela tem algo que ela quer te contar. Ela precisa te contar. Recebe aí. A outra coisa que Deus me fala viu? Mas espera deixa eu falar só um negocinho que Deus me incomodou sobre esse assunto que eu estava falando agora. Escuta a base. Deus fala assim comigo que quando essa pessoa te contar isso viu em vez de você ficar com raiva você vai ficar feliz em vez de você ficar chateada entristecida com a pessoa você vai ficar feliz viu? Porque ó esse negócio só pra quem é muito sincero só quem é muito verdadeiro é que tem coragem só quem gosta do outro de verdade é que tem coragem de fazer isso presta atenção como assim missionária escuta alguém fez algo sim mas não fez por mal viu e não fez pra te prejudicar e quando a pessoa falar você vai até agradecer você vai até agradecer porque esse negócio vai esclarecer uma situação esse negócio vai esclarecer uma situação entre vocês aí esse negócio vai trazer algo que estava em oculto mas esse negócio também viu vai trazer uma honra pro teu nome sim porque a pessoa ela ela te contando isso viu vai fazer com que ela viu com que ela escolha de que lado ela quer ficar isso vai deixar bem claro você tá entendendo de que lado ela está e vai ficar muito claro que ela tá do seu lado vai ficar muito claro que ela está com você viu e o senhor fala claramente ao meu coração você vai até entender ela porque eu vejo que parentes parentes dessa pessoa não queria que ela te contasse isso viu mesmo mesmo que você fosse prejudicada mas tem gente que não queria que você soubesse mas a pessoa ela não quer perder o seu carinho ela sabe que você é uma pessoa de Deus você é uma pessoa especial viu e ela gosta muito de você e você é muito importante para essa pessoa muito importante a ponto dela ficar até sabe do seu lado sim vai ser uma decisão que vai colocar alguém do seu lado assim de maneira tremenda viu eu vejo uma situação viu aonde uma aliança aonde uma aliança está sendo formada e o senhor fala comigo viu que isso que Deus vai trazer tudo à tona viu vai fazer até umas pessoas porque depois que essa pessoa resolver todo esse assunto trazer a revelação disso tem gente aí que viu nunca quis ficar do seu lado porque pensou que esse assunto esse negócio era verdadeiro e tem gente que a partir desse momento viu tem gente que a partir desse momento vai te olhar diferente vai te olhar diferente e Deus fala assim ao meu coração que esse negócio que vai vir à tona viu ele foi sabe ele tem o pivô dele é uma pessoa foi uma pessoa que levantou toda essa situação foi uma pessoa que queria ver você viu ver você distante ver você distante de alguém tem gente que não queria ver você sabe tendo uma aproximação aí com essa pessoa viu só que Deus fala assim ao meu coração Deus é justiça e justiça ao teu favor Deus é justiça e justiça por você tem gente que na hora que vê essa pessoa do seu lado vai tremer na base vai dizer assim pronto agora tudo que estava aqui já encerrado vai começar de novo na verdade o que a pessoa está querendo dizer você sabe o que é é que o que estava viu o que foi aconteceu e prejudicou você ficou por debaixo do pano e agora sabe tudo ia ser esclarecido e tem gente que estava querendo ser o inocente e ele já sabe e ele já sabe que ele será apontado como culpado porque ele é o culpado viu e ele pensou que por causa que o tempo passou Deus não ia mais resolver isso mas Deus me fala algo virá tona e tudo será esclarecido eu vejo a palavra justiça divina viu prepara o seu coração tem algo aí que Deus não esqueceu e você eu sei que você sabe o que é porque Deus fala comigo de lágrimas que foram derramadas viu Deus me fala assim que teve um momento aí que você ficou injuriada teve um momento aí que você ficou sabe sabe quando a gente quer ficar revoltado com a situação viu em ver sabe em ver que a injustiça tá tá imperando e que sabe que a justiça parece que tá tardando mas chegou a hora de Deus resolver viu chegou a hora de Deus ajeitar e Deus já me mostrou você honrada Deus me mostrou que tem gente que sabe que ficou do lado errado viu arrependida arrependida e eu vejo o teu telefone tocando e eu não vejo só uma pessoa não eu vejo algumas pessoas querendo o teu perdão querendo o teu perdão porque escolheu o lado errado escolheu apoiar apoiar a pessoa errada Deus me revelou esse negócio eita Deus ó vai ter um reboliço aí ó e Deus fala assim filha fica tranquila chegou a hora de eu ajeitar esse negócio chegou a hora de eu fazer justiça e eu vejo um reboliço no meio de tudo isso um reboliço assim ó trazendo a situação e Deus fala fica tranquila porque eu tô trazendo não é pra você relembrar e chorar mas é pra resolver e te honrar é pra resolver e te exaltar eita Deus tu recebe esse negócio aí toma posse dessa palavra e prepara pra dar um grande testemunho Deus abençoe todas as minhas ovelhinhas ó um beijo no seu coração muito obrigado pelo superchat que Deus abençoe minhas ovelhinhas eu agradeço de todo o coração e você sabia que eu li